E aí meninas, tudo bem com vocês? Então eu trouxe uma sopa super fácil de fazer, saborosa e muito rápido Eu separei aqui uma colher de chá cheia de açafrão Uma colher rasa de cominho Eu vou usar o caldo quinoa de legumes Eu vou colocar a metade, porque eu vou rechear o frango Vai ser sopa de legumes com frango Eu separei 200 gramas de frango Vou usar um pouco de óleo Pode ser qualquer óleo, vou usar esse daqui Não precisa colocar muito, porque o frango já solta óleo Vou colocar meia cebola e dois dentes de alho Dois dentes de alho Então eu vou refogar o frango aqui Aqui é meia xícara de molho de tomate Vou deixar o frango aqui Mostra aqui André Eu separei aqui cenoura, batata, chuchu e repolho O repolho eu coloquei uma quantidade bem pequena Eu usei duas batatas aqui, meio chuchu e uma cenoura Está reservado, quando o frango estiver bom Já estiver cozido Aí eu vou misturar as verduras E vou trazer um outro tempero Olha como está Vou colocar agora na pressão Daqui a pouco eu volto Então meninas, olha como ficou o frango Bem bonito, bem saboroso Eu deixei apenas 5 minutos Agora eu vou bater este tempero no liquidificador Meia cebola, meio pimentão, meio tomate Cebolinha e hortelã Daqui a pouco eu volto Meninas, aqui o tempero Bati com duas xícaras de água O que é que eu vou fazer agora Vou colocar duas colheres de vinagre No frango E vou colocar as verduras Para rechear junto com o frango Estou refogando O cheiro está maravilhoso Está muito bom Essa sopa fica muito gostosa Depois que rechear Eu vou colocar o tempero para bater O liquidificador Já refogou Já refogou Já refogou Já refogou Eu vou colocar outra metade Do caldo quinoa De legumes E vou colocar o tempero Aqui eu bati no liquidificador Eu bati este tempero com duas xícaras de água Vou deixar o fogo baixo Vou colocar mais um pouco De molho de tomate Deixar por dez minutos Porque a verdura É mole De água E vou deixar Por cinco minutos Terminei A nossa sopa Está Bem saborosa Bem gostosa Se você gostou Dessa receita Dá um like E ativa o sininho Para receber mais notificações De receitas fáceis E gostosas Beleza Ó 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 Obrigado.